Final de caminho, começo do mar Eu vim de tão longe, sem poder parar Ouvi minha prece, senhora das águas Secai o meu pranto, molhei minha mágoa Vagando sozinho, carrego ao luar Um barco de flores para lhe apertar Ouvi minha prece, senhora rainha Ouvi a minha prece do fundo do mar Ah, tempo virá para soprar as velas da paixão Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu Que vai navegar, meu louco amor Sei como o capitão, navegador Filho de Xangô Eu perguntei, que você se vai? Ele me respondeu e disse Meu ovo, meu ovo, meu ovo Ah, volte de mim, na terra assim Sem nunca navegar Quando ele partir, se ele voltar Com a manhã eu andar Eu tenho uma lumeca para te ofertar Com a floresta Bahia, me ativou você Oxum, Deusa das águas Redes a minha garganta de onde nasce esse som Te oferto perfumes e flores Por teres me dado esse dom Música